E aí pessoal, bom dia Bom dia, tudo bem com vocês? Moto Socorro em Ação pela capital paulista Vamos resgatar essa Comet aqui Contar a historinha dela pra vocês Eu já resgatei essa moto, resgatei não, transportei uma vez Levei pra fazer revisão, a moto inteirona Muito boa O rapaz tava descendo aqui no mesmo sentido que esse uno desceu E do lado de lá vinha subindo um carro Que nem sobe ali o ônibus E cruzou na frente dele, acabou batendo Estragou um pouquinho a moto A gente vai fazer o resgate aqui Vamos levar para Padoque lá no Tatuapé O seguro mandou levar pra lá Fazer uma avaliação Pra ver como é que fica a situação da moto E daqui a pouquinho eu mostro aí pra vocês A moto carregada e chegando lá no Padoque Valeu? A moto carregada e chegando lá no Padoque A moto carregada e chegando lá no Padoque A moto carregada e chegando lá no Padoque Tambémина la moto carregada e chegando lá no Padoque A moto carregada e chegando lá no Padoque umpy